Galera, olha só isso! O Banana Cat tá correndo atrás do Steve de Minecraft! Ou será que é um Herobrine, gente? Olha isso, ele tá correndo! E ele não tá dando conta! Não, não, não! Corre! Corre, dá tempo! Corre, Steve! Barra Herobrine! Comenta aí nos comentários o que vocês acham. Gente, no vídeo de hoje... Nossa, ele começou a chorar, galera! E aí ele encheu aquela coisa de água, e aí ele conseguiu passar. Mas vamos lá, gente. No vídeo de hoje, a gente vai tá reagindo, galera, aos vídeos do gatinho do Banana Cat. Gente, quem é esse gatinho fofinho aqui? Não, esse daqui eu não sei o que é. Vamos ver o próximo, se é interessante. O Banana Cat tá aqui. Ele pediu ajuda pro Banana Cat. A gente sabe que o Banana Cat é muito inteligente, gente. E ele chora. Ele fica... Eu acho muito fofinho. Vixe, gente, o que aconteceu? Ah, começou a chorar. Bom, vamos ver. A gente vai tá reagindo aqui aos vídeos mais interessantes deles. Não! Olha isso, galera! O que ele tá fazendo? Ele tá desenhando. Será que ele vai desenhar o Banana Cat? Não, ele tá tentando bichar ele. Ele ficou verde, gente. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, galera, da gente jogando com o Banana Cat lá no Gary's Mod, gente. Olha a cara que ele fica... Será que é verdade? Ele chorando é muito fofinho, gente. Que... Lembrando, gente. Se vocês gostam do Banana Cat, se vocês gostam de vídeo de React, já vai deixando... O Maçã Cat também? O que que é isso tem de tudo, gente? É o Apple Cat. Bom, gente, se vocês querem mais de React e gostam desses React, já deixa muito like, gente. Eu quero ver todo mundo deixando muito like, ó. Eles tão dançando. Bom, vamos lá, ok. Ah, não! Corre! Corre! Porque agora ele ficou do mal. Gente, tá... Ok, então ele fica do mal? Ele fica do mal se caso você pintar ele de verde... Ok, eu acho que ele fica do mal. O que que é isso, gente? Hedrobrine. Não! Não mexe! É uma banana! Não come! Ele vai aparecer! É uma banana que ele tá comendo, gente? O que que era aquilo? Eu não sei se foi uma boa ideia ele ter comido, não. Ele tá pedindo ali ajuda. Quer ver que é o Banana Cat que vai aparecer. Ó, 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 sai daí! Sai daí! Ele vai te pegar! É, não deu muito certo não, gente. Não deu muito certo não. Que que é? Ele ficou super forte, gente. Bom, vamos lá pro próximo então, galera. Ele pegou o elevador. O Banana Cat andando de elevador, gente. Ah! Não! É o Dodge! Nossa, o Dodge, gente, perto dele é gigantesco. Que tadinho do Banana Cat. Tadinho. Agora ele vai ter motivo pra chorar. Ih, 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 ih. Olha o choro dele. E agora, eu quero só ver o que eles vão fazer. Porque o elevador inundou. Vai, bem feito. Ninguém mandou ter peidado a cadeira, gente. Tá de brincadeira. Ó, começou aqui a aula. É, o professor é o Banana Cat, ok? Um mais um é igual a três. Mas tem coisa errada aqui, gente. Eu quero ver. Tem coisa errada aqui, ó. Ele falou assim, ó. Um mais um é igual a três. Quem aí sabe a tabuada básica do um? Gente, comenta aqui. Quantos que é um mais um? Eu quero ver se vocês vão acertar. Comenta aí. Um mais um. Quantos que é aqui nos comentários? Eu vou estar deixando o coraçãozinho em quem acertar. É muito fácil, gente. A gente sabe que não é três. Ó, ele tá fazendo um super poder aqui. Que que é isso? Que que tá acontecendo, gente? Era uma escola e ele começou a rodar. Não, e tinha um monte de gatinho, ó. Não entendi, foi nada, gente. O outro vídeo aqui é o mesmo da escola. Vamos ver. Ele chegou. Ai, ele conheceu a escola. Os novos amiguinhos dele, gente. Mas cadê o pessoal? Ah, ele se formou. E aí todo mundo morreu. Ai, que triste. Não entendi nada, mas eu achei triste, gente. Tá, vamos ver o próximo. Esse aqui a gente viu. É o Banana Cat gigante. Olha o tamanho dele. Gente, ele é gigante. Olha o tamanho do Banana Cat. Ele tá chorando só, gente. Vamos ver o outro vídeo. Esse daqui, galera, não é só o Banana Cat. Esse daqui é o Apple Cat. Olha o tanto. Imagina você no servidor tendo que fugir de tudo isso de maçã cat. Não! Sai daí! Sai! Gente, não. Esses daqui eu tenho medo, gente. Esse daqui... Sai daí! Ele vai te pegar! Corre, corre, corre. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Corre, corre, corre. Eu tô vendo que vai aparecer um bem na frente dele. Eu vou tomar um susto. Não! Gente, é o Banana Cat gigante. Essa não. E ele tá happy, happy, happy. Nossa, essa música aqui é muito fofinha, gente. Se vocês aí também gostam, já deixa muito lá. Corre! Corre! Tá vindo um de cada lado. Vocês viram? Eles fechou ele. Não valeu, gente. Não valeu porque eles fechou ele. Tá tomando um guaranazinho. Ok. Não! Não! Não, não vou assistir, gente. Fiquei com dó do bichinho. Vamos ver o próximo. Bom, voltou aqui. Agora tem um monte... Ah! Gente, é uma loja que vende bananas. E aí, quem é o vendedor? É óbvio que é o Banana Cat, né, gente? Ele tá bem sossegado lá. Olha lá ele. Não, tem uma maçã. Essa não, gente. Essa não. Não mexe com as maçãs, gente. Porque assim, eu já aprendi que não tem só o Banana Cat. A gente também tem a maçã... A Apple Cat, gente. Que é... Ah, por que ele chorou? Ah, porque ele queria que comprasse a banana, gente. Não a maçã. E aí, eu acho que se você fugir com essa maçã, não vai dar muito bom. Porque aí vai vir os maçãs... Os Apple Cat atrás de você, gente. Bom, ok. Tudo certo. Ah, gente! Era o Grimace Shake dormindo. Ó! Vocês estão vendo? É o Grimace Shake dormindo. E acabou. Não, não acabou não. Ó, ó, ó. Olha lá, gente. Ó, ó. Tá pedindo a se inscrever. Já se inscreve aqui no canal. Vixe, eu li chorando. Ok, tem um monte de Grimaces. Tá, o Grimace tá dormindo ali bem sossegado. E recomeçou o vídeo. Bom, galera. Tá continuando aqui. Ó, olha que fofinho. Eu quero. Eu quero. E quando aperta, gente, ele canta. Que fofinho. Tá, vamos lá. Vamos lá. Ele tá indo agora aqui comprar um jogo. Ele vai comprar o GTA 1000. Aí ele olhou pro GTA e falou... Ah, eu não joguei. Olha a cara do gatinho. Que fofinho, gatinho. É, não pode jogar não. Se quer, você pode jogar não. Aí ele chegou com o jogo aqui na casa dele. Ó, vai jogar. Colocou no computador dele. Vixe, o computador dele não aguentou. Ah, ele ficou tristinho, gente. Quem nunca teve a decepção de comprar um jogo, chegar em casa pra testar e descobrir que o computador não roda, né, gente? Quem nunca? Comenta aqui nos comentários que o computador de vocês roda tudo, gente. Porque eu bebo. Tem jogo, galera, que não dá conta não. Tem jogo que não dá conta não. Ah, eu acho que deu certo. Não, deu certo. Não, deu erro. Será que ele apareceu na vida real? Olha isso, galera. É ele na vida real. Ele tá chorando. Eu acho tão fofinho que ele começa a cantar uma musiquinha mó aleatória, gente, ó. Ai, sabia, gente. É, é, é Gary's Mod. É Gary's Mod. Corre. Sai correndo. Ah, ele só veio trazer um coraçãozinho. Que fofinho. Eu achei, gente. Eu jurava que eles iam correr atrás dele. Mas lá fora deve ter um monte. Ai, que bonitinho. Ai, ele ignorou ele. Ele começou a chorar, gente. Então, assim, não ignora ele. Já deixou muito o coração nesse vídeo, gente. E lembra, falando nisso, gente, ó. Eu quero que vocês corram aqui no canal. Porque já saiu a série de Minecraft. Sério, gente. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, eu preciso muito da ajuda de vocês. Porque é você quem tá controlando a série. Ou seja, tudo que vocês falam pra mim fazer, acontece lá. Então, corre lá na série de Minecraft. Bom, como vocês podem ver, tá continuando. Inclusive, é até Minecraft. O nome da série, galera, aqui do canal se chama Z-Universo. Do jeito que tá aqui, ó. Bom, tá sossegadinho aqui, ó. Ai, gente. Ele vai construir alguma coisa, gente. O Banana Cat vai construir alguma coisa. É uma casa. Ai, ele começou a chorar e inundou tudo. Ai, mas ele também é muito chorãozinho, né, gente. Eu acho que a partir de hoje eu vou chamar ele de Gatinho Choral, gente. Porque ele vive chorando sem motivo nenhum. Ai, ele pegou o baú. Ah, não. Aqui o vídeo voltou, gente. Ah, olha ele na vida real, gente. Ele existe. Peraí, será que ele existe, então? Caraca, ele correu. Corre, 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 corre. Corre, não. Sai, sai, sai. Nossa, gente. Olha isso. Olha como ele tá bem sossegadinho lá em cima. O que é isso, Gatinho? Tudo tranquilo? Vai lá, vai lá, vai lá. Corre, Gatinho. Não, não quero nem ver. Bom, galera. Outro ve... Ai, olha isso, gente. Nossa, olha esses monstros, galera. Ele vai ter que sair correndo. Não, isso daqui não vai dar bom. Não vai dar bom. Isso daqui não vai dar bom, gente. Tem um debaixo da cama. Caraca. Ele tá debaixo da cama, tá? Agora corre. Corre. Sai correndo. Eles estão olhando pra ele. Eles estão todos olhando pra ele. Sai correndo. Corre, se esconde. Se esconde, senão não vai dar tempo. Corre. Corre. Tá, ficaram todos pra trás. Eu acho que nenhum... Quando ele olha pro lado, galera, eles... Chega mais perto. Ó. Se ele olhar pra trás, ele vai chegar mais perto. Caraca, gente. Ele tá bem do lado. Não olha pra trás, não. Senão ele vai te pegar. Ok. Corre, 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 corre. Caraca, gente. Pegou a retagem de brincadeira. Tava bem sossegadinho. Vamos ver aqui o próximo, gente. Bom, gente. Esse daqui, ele tá todo coloridinho. Ok. Ele tá correndo. O que ele vai fazer? O extintor. Não. O que você vai fazer com esse extintor? Não, 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 não. Tá. Nossa, será que... Deixa ele um pouquinho lento, gente. Aí ele não corre atrás dele. Ai, tadinho. Ele começou a chorar. Tá, ok. Tudo certo. Tadinho. Eu fiquei com dó dele, gente. Olha o Apple Cat, gente. O Apple Cat tá vindo. Sai daqui. Ele veio atrás de vingança, gente. Então tá tudo certo, galera. Mas então, gente. Esse daqui foi o React. Espero que vocês tenham gostado. Corre, relaxe esse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Foi.